Vrum, vrum! Ui, bibi! Essa foi por pouco! Sai do caminho, tô passando! Nada pode me impedir! Xa-la-la-la! Aspirando o quarto! Estou tão animada hoje! Tem coisa melhor do que isso? Xupi-du-du! Espere um pouco! Acelere! Vrum! Uhul! Mais rápido, mais rápido! Como a casa fica tão bagunçada? Hã? O aspirador não tá sugando? O que é de errado com essa coisa? Não tô entendendo! Parou de funcionar! Que estranho! Como isso aconteceu? Oh, eu deveria saber! Ei, mamãe! Vamos dirigir! Sério, Chloe? Estou tentando limpar! Isso deveria estar no lixo! Oh, você sempre estraga a minha diversão! Pensando bem... É muito injusto! Espere! Por que está olhando pra mim assim? Tive uma ideia! Vou cortar a caixa de pizza em pedaços! Depois vou pegar minha pistola de cola! Vou começar com essa peça! E aplicar cola na borda! Acho que chega! Agora posso colar nesse retângulo grande! Vou fazer o mesmo do outro lado! Cortei uma longa tira de papelão! Assim vai ser possível dobrar e modelar à vontade! A cola vai manter tudo em seu devido lugar! Agora vamos deixar isso de lado! Fiz um furo em uma tampa de garrafa e vou encaixar dois canudos nele! Eles não podem ficar muito folgados, pra não se soltarem! Pra garantir, vou fechar o furo com cola, contornando a parte externa da tampa! Fiz um pequeno furo na parte de cima do papelão! Os canudos vão passar por ele e sair por esse buraco! Em seguida vou precisar de mais duas tampas! Vou enfiar uma haste de madeira dentro de um canudo! Ele é um pouco menor do que a haste! As tampas vão ser colocadas em cada extremidade! Aí vou finalizar com cola pra deixar bem preso! Vamos testar! Uau! Vejam só! Vou encaixar na parte de baixo do papelão! Faltam alguns toques finais, como faróis e janelas! Vou colocar um balão sobre a tampa! Vou encher! E soltar pra fazer um test drive! Cuidado! Opa! O que é isso? Uau! É fantástico! Sabia que você iria gostar! Obrigada, mamãe! De nada, querida! Não vejo a hora de testar! Acho que está pronto! Liguem os motores! Uau! Adorei! É tão veloz! Oh não! Oh não! Ele vai bater! Ups! Desculpe, mamãe! Espero que você tenha seguro! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vamos lá! Bora! Isso é tão emocionante! Continue assim, mamãe! E é trabalhando duro! Sem distrações! O que é muito bom para uma garota! Acho que falei cedo demais! Onde eu coloquei essa coisa? Tem que estar aqui em algum lugar, certo? Vamos! Chega de esconde-esconde! Basta seguir o cabo... Qual o comprimento desse cabo danado? Meu braço está ficando cansado! Isso não é o meu telefone! Que perda de tempo! É uma oposta de sentir meu braço! Ok! Estou chegando perto! Aí está você! Ih! Parece que eu perdi uma ligação! Agora tenho que ligar de volta para ele! Peraí! Talvez eu possa criar algo! Sim! Isso vai ser bom! Pegue o cabo! E enrole-o em um marcador como este! Assim que estiver enrolado... Aqueça-o com um secador de cabelos por um minuto! E quando deslizar o marcador para fora... O cabo não estará mais tão longo! Essa coisa vai ficar à vista agora! Pronto! Agora quando eu estiver concentrada no trabalho... Não terei que pescar meu telefone sempre que ele tocar! É o Kevin! E aí, amigo! Desculpa! Eu não consegui atender antes! Pronta para ouvir a história? Estou ficando com sono! Preciso dormir! Hã? Você disse alguma coisa? Oh! Ela é tão linda! Durma com os anjos, Mindy! Vou ajeitar o cobertor dela! Te vejo amanhã! É melhor apagar as luzes! Boa noite, querida! Hã? Papai? Que barulho é esse? É... É um monstro! Está tudo bem! Estou segura aqui! Oh, não! O que é isso? Meu ursinho de pelúcia! Como ele foi parar lá embaixo? Tem alguém lá embaixo? Vamos fingir que eu não vi isso! Você deixou isso cair! Ah! Mindy, vocês sabem? O papai está aqui! O que aconteceu? T-T-Tinha um monstro assustador! Um monstro? Debaixo da cama? Vou dar uma olhada! Hum! Não tem nada lá! Monstro nenhum entra aqui! Acho que você sonhou, filha! Eu vi, pai! Estava bem ali! Talvez tenha fugido! Está tudo bem! Foi muito assustador! Você está perfeitamente segura! Tente relaxar! Obrigada, pai! Não posso ficar aqui a noite toda! É hora de fazer a velha troca! Vou colocar isso aqui! Hã? O que é isso? Você está indo embora? Espere, papai! Não vá! Acho que vou ter que encontrar uma posição melhor! Uau! É um pouco apertado! Pronto! Feche os olhos! Obrigada por isso, pai! Papai? Ah! Fala sério! Estava convencido que daria certo! Ok! Vou ficar! Essa será uma longa noite! Deve haver algo que eu possa fazer! Hã? Quem é esse? A caixa de cereal? Oh! Valeu, monstro assustador! Isso vai resolver tudo! Mãos à obra! Primeiro vou revestir a caixa com papel cartão! Depois vou precisar de uma caneta! Vou desenhar uma estrela! Até agora tudo bem! Está na hora de desenhar a lua! Estou me sentindo tão artístico! A Mindy vai adorar! Agora é só cortar! Uau! Até que não demorou muito! Falta só mais uma coisa! Preciso colocar essas luzes dentro da caixa! Já pra dentro! Foi você quem fez isso? Vou colocar aqui! Ok! Hora de dormir! Mas um monstro! Uau! Olha só isso! É exatamente o que eu preciso! É tão bonito! É como dormir sob as estrelas! Você arrasou, pai! É! Acho que me superei! Mas tive uma ajudinha! Obrigado, amigo! Boa noite, Mindy! O monstro vai ficar longe agora! Prontinho! Agachamento realmente vale a pena! Andar de cócoras exige dos músculos! Uh-oh! Que flagra! Olá, Sr. Jones! Só tô procurando banheiro! É! Essa foi uma falha épica! Espera um minuto! Volto já! Não fique bravo! Hum! Eu só queria um lanche! Legal! Legal! Só que a minha guloseima é mais do tipo tecnológico! Hora da selfie! Legal! Estudar é difícil! A gente sabe! Mas ainda bem que existem macetes que facilitam a rotina escolar! Qual é seu truque preferido? Conte pra gente nos comentários abaixo! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se no nosso canal para conferir mais conteúdos úteis como este! Pronto pra se divertir, ursinho? Ui! Você consegue pular tão alto! Ah não! O que foi que eu fiz? Sou um monstro! Annie? Mãe! Olha o meu ursinho! Oh! Não se preocupe! Eu sei o que fazer! Só precisamos de fita adesiva transparente! Vou cortar um pedaço! Em seguida vou colorir com um marcador rosa! Quero cobrir tudo! Agora vou colocar um canudo no meio! E vou dobrar a fita! E por fim vou soprar o canudo! Pronto! Uma bolha perfeita! Vou apertar a ponta pra selar! Fiz mais bolhas de vários tamanhos! Agora vou colar uma na outra! Essa caneta corretiva vai servir pra desenhar na fita! Vou começar com um círculo grande! Depois é só preencher! Aí vou desenhar os olhos! E depois o nariz e a boca! Vai ficar lindo! Vou colocar orelhas de papel em cima! Ó, veja só! É tão macio e fofinho! Ó ele! Veja o que eu tenho! Uau! Que gracinha! Eu só quero apertar ele! Vá em frente! Mas não com muita força! Ufa! Você é meu melhor amigo! Vamos lá! Bora brincar! Que calorão! Parece que vou derreter! Espere um pouco! Esqueci do ventilador! Isso vai deixar tudo melhor! Só preciso me arrastar até lá! É isso aí, Matthew! Consegui! Agora vamos curtir esse ar fresquinho! Ah, sim! O quê? É ar quente! A coisa só fica pior! Desligue isso! O que vamos fazer agora? Acho que não tem muito o que fazer! Espere um pouco! Me dá isso! Ei, é meu! Corrigindo! Era seu! O quê? Como? Que decepção! Você estragou meu gelo! Eu não tava guardando ele! Mas, mas... Tanto faz! Uau! Veja isso! Isso está mesmo acontecendo! Onde você esteve durante toda a minha vida? É tudo o que eu preciso! Ah, assim está melhor! Ah, Matthew? O que está acontecendo? Matthew? Você está aí? Ele enlouqueceu! O que está fazendo? Quer se juntar a mim? Ah, deixa pra lá! Opa! O que é aquilo? Hum, sorvete! Parece tão saboroso! Eu quero! O que? Yum, yum! Você é meu! Todo meu! Sai pra lá, Matthew! O que? Onde estou? Uf, é uma longa história! Ah, isso é muito bom! Espere um pouco! Já sei! Hã? Vamos lá! Temos trabalho a fazer! Primeiro, precisamos de uma caixa de papelão grande! Farei um corte em uma das abas! Quero remover um retângulo! Esse parece ser o tamanho certo! Vou colar embaixo do buraco! E vou fazer o mesmo em cima! Agora vou cortar pedaços de fita! E vou pendurar na parte de cima do papelão! Em seguida, preciso fazer uma abertura na parte superior! Ela precisa ser bem grande! Bem assim! Vamos tirar isso! E colocar cubos de gelo dentro da caixa! É a sua vez, Mindy! Vou colocar o ventilador em cima da abertura! Acho que está pronto! Vamos ligar! Permita-me! O ventilador soprará sobre os cubos de gelo! E o ar frio sairá pelo retângulo! Ah, sim! Isso que é vida! É perfeito! Posso me acostumar com isso! Que ótima ideia! Não se esqueça do aquecimento! Ah, não! Essa bermuda não tem bolsos? Ah, meu! Será que para aqui? Essa foi por pouco! E nas minhas meias? Isso deve funcionar, certo? Mas como eu posso correr assim? Vamos, pense! O coso da bermuda deve aguentar! Meu telefone! Uh, foi mal! Espero que não tenha rachado a tela! Eu sou tão tolo! Eu não tenho nenhum outro lugar para colocar essa coisa! Ei, olha o telefone da Sofia! Como é que ele está na manga dela? Eu posso tentar isso! Tire o case do telefone! E deslize-o sob a manga! Em seguida, coloque o telefone de volta! Legal! Ei, espere aí! Que dia longo! Mal posso esperar para dormir um pouco! Só preciso ficar confortável! Talvez se eu deitar deste lado... Uh, está muito claro! Eu só quero dormir um pouco! Pronto! Assim é melhor! Por que esse travesseiro é tão desconfortável? Isto é ridículo! O mundo inteiro me odeia? Vou colocar uma perna para fora para me refrescar! Mas e quanto aos monstros debaixo da cama? É melhor eu me manter aqui em cima! Acho que simplesmente não vou ter uma boa noite de sono! E claro, agora estou com frio! Talvez nesta posição? Ou assim? Eu odeio a minha cama! Esta é a pior noite de todas! O que houve? Por que você está gritando? Ei! Um ovo! E isso me deu uma ótima ideia! Vou começar com uma capa de telefone e uma pistola de cola quente. Desenho um círculo de cola no meio. E agora vou pintar com esmalte branco. Excelente! Agora tenho que esperar secar. Para a próxima etapa vou precisar de um balão amarelo. Vou cortar a parte superior e colocarei uma bola de slime aqui dentro. Bem assim! E agora coloco no telefone. É mole! Pronto! Parece um ovo na capa do meu celular. Isso é tão relaxante! Uau! Agora me sinto bem e com sono. Ovos! Existem algo que eles não possam fazer? Almoço, ok? Te encontro daqui a pouco. Tchau! Cadê minha bolsa? Vou colar a placa bem aqui. Ah! Estou aberta para negócios. Uma cliente? Oi, mamãe! Ah! Oi, Chloe! Bem-vinda à minha loja! Viu algo que te agrada? Não tenho tempo pra isso. 38 dólares por isso? Não! Tudo bem, tem mais opções. Hum... O que será agora? Um Flamingo? Fofo! É tentador, mas não obrigada, filha. Tô tentando encontrar minha bolsa. Tem exatamente o que você precisa. Acabou de chegar hoje. Minha bolsa de mão! Passe ela pra cá. Mas tem que comprar. Não tenho dinheiro, desculpe. Bem, então não pode levar. Dinheiro! Mas... Tá bom. Vou entrar na brincadeira. Esperei. Só preciso pegar uma coisa. Uh! Brilhante! Mamãe bobinha! Só aceito dinheiro! Estou com pressa, Chloe. O que eu vou fazer? Espere um pouco. Tenho uma ideia! Sim, acho que vai funcionar. Vou precisar dessas luvas e dessa caixa. Já volto. Vou começar cortando a caixa em sessões. Também vou usar minha pistola de cola quente. Vou passar uma linha fina de cola nessa peça. Deve ser suficiente. Em seguida vou colocar dentro do retângulo grande. Vou apertar, certificando de que está preso. Depois vou fazer o mesmo com o restante. As partes da frente e de trás têm pequenas fendas. Aí precisarei de uma tira de papel. Vou enrolar. Quero que fique bem apertada. Mas vou deixar uma ponta solta. Ela vai ser encaixada em uma das fendas. Ficou bom! Vou aplicar cola na borda desse quadrado de papelão. Tô feliz por estar usando luvas. Vou colar isso na parte superior da caixa. É um pouco menor. Mas faz parte do plano. Agora a última parte. Vou aplicar cola em apenas três lados. Vou colocar em um ângulo. Estou feliz com o resultado. Agora é hora de decorar. Vou aplicar cola nas laterais. E pra finalizar vou cobrir com EVA preto. Não quero nenhum vinco. Cortei o EVA maior pra cobrir essa parte de trás. Agora vem o EVA branco. Esse vai ser o visor e o teclado. Vou manter os números espaçados de maneira uniforme. Preciso de um cartão de crédito. Ufa! Foi aceito! O recibo sai pela parte superior. Espero que a Chloe goste. Vamos descobrir. Vocês aceitam o cartão agora? Uau! Isso é muito legal! Toda loja precisa de uma máquina de cartão. Meu negócio tá crescendo! Então posso comprar a bolsa agora? Hã? Hã? É claro! Eu estava torcendo pra você dizer isso. Vou passar o cartão aqui. E vou concluir a venda. Foi um prazer fazer negócios com você. Aqui está! Finalmente! Agora posso ir. O que foi isso? Como ele foi parar lá embaixo? Só pode ser brincadeira. Ei! O que eu vou fazer agora? Oferta e demanda, mamãe! É melhor preparar seu cartão de crédito. Brincar com esse pop é de um dia todo! Opa! Ainda está com a tampa. Oh-oh! Isso não está cheirando bem. Ei, pai! Acho que temos um problema. Quê? O que você está esperando? Já! Vai! 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 Não se preocupe! Eu te ajudo! Uou! O que? Pouco de privacidade, por favor. Sim, pode continuar. Para de me balançar! Aguente firme. Preciso recuperar o fôlego. Eu não estou mais tão em forma. Nossa, são muitos degraus. Precisamos de um elevador. Rápido, papai! Vamos em frente! Como você está pesada! Sai da frente! É todo seu, querida. Opa! Bem na hora! Não vou olhar! Uh! Aqui está muito frio! Quero sair daqui! Oh! Qual é o problema? É um assento da privada! Olha! Hum! É um grande problema! Espera um minuto! Posso usar o seu pop-it! Primeiro eu preciso remover as bolinhas. Oh! Isso é bom! Agora colo uma por uma. Uau! Ficou colorido, hein? E vai criar uma camada de proteção contra o frio. Uh! Vamos fazer um coração aqui. Uau! Parece ótimo! Está pronto! O que você acha, Gabi? Legal! Amei! Aqui vou eu! Mal posso esperar! Ei, pai? Desculpa, docinho. Ficou tão confortável? Muito melhor! O que você tem comido? Gabi, já terminou? É tão divertido! Acho que ajuda a passar o tempo. Valeu, pai! Fico feliz em te ajudar. Você usaria algum desses truques matemáticos? Conte aí nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! Nem de inscrever-se no nosso canal para mais vídeos incríveis como este! De começo, o verde é a cor da tranquilidade. O que é perfeito para a minha visão. Muito bom! Voilá! Assim não dá. Preciso de uma tela boa e limpa. Talvez este tom de azul seja melhor. Sim, agora está bem melhor. Vai dar certo. Por que eu não consigo acertar esta coisa? Um desperdício de tela. É hora de mudar um pouco o rumo das coisas. Vou para a rota realista desta vez. Preparar. E... Minhas mãos me decepcionaram de novo. Acho que não nasci para essa vida de artista. Por que isso está acontecendo? Oh, universo incomensurável. Por quê? Que dia. Até meu cabelo está me traindo. Espera! Espera! A resposta estava bem aqui no meu bolso. Primeiro pegue estes pedaços de fita assim. Você terá um triângulo. Agora vem a tinta. Coloque-a assim. E você pode escolher as cores que quiser. Mas certifique-se de que tudo fique dentro da fita. Esta tinta é grossa. Agora vem a parte legal. Faça um zigue-zague com pente subindo e descendo pela tinta. Se sujar a fita, não tem problema. Agora preencha o resto do espaço em branco. Isso mesmo. Use bolas generosas de tinta. A base demora um pouquinho a ficar pronta, pois tem mais espaço para preencher. Mas não se preocupe. No fim das contas, vai valer a pena. Hora de tirar a fita. Olha só que linhas perfeitas! Faltam mais duas. E um triângulo colorido perfeito! Agora só me resta admirar minha obra de arte. Acho que sou mesmo um verdadeiro artista. Cadê todo mundo? Que silêncio! Oh! Ei, pessoal! É sério? Não vai rolar, garota. Então, como eu dizia... Talvez eles não me viram. Hã? O que é isso? Nossa! Tem umas festas! E é hoje! Que legal! Talvez seja melhor eu não ir. Eles vão rir de mim. Ah! Por que eu sempre penso essas coisas? Oh! O que a nerd tá fazendo? Ela é uma boboca! Ei! Vamos fazer uma pegadinha com ela! Nunca vou ser popular! Ei, Mandy! Quer ir à festa comigo? Com você? É sério? Tipo um encontro? Minha nossa! Não pode ser! Ela desmaiou! Clássico! Você estava brincando? A gente deveria ter filmado isso! Você e eu no encontro? Parem de rir de mim! Vamos dar um fora daqui! Por que eles são tão cruéis? O que foi que eu fiz com eles? Eles são horríveis! Eu só queria fazer amizades! Oh! Espere um minuto! Esta lágrima me deu uma ideia! E vai ser perfeita pra festa! Isso vai ficar incrível! Tenho uma tigela de resina epóxi! E vou colocar um pouco de corante nela! Este azul é tão vibrante! Agora é só misturar tudo! Quero me certificar de que a mistura vai ficar homogênea! Agora vou despejar dentro deste molde! Vou fazer minha própria joia! Vou encher o molde até o topo! Agora é só esperar endurecer! E pra finalizar, vou prender uma corrente no pingente! Uau! Ficou ótimo! Meu colar de lágrima! Ficou perfeito! Agora preciso me vestir! Nossa! Estou me sentindo maravilhosa! É melhor ir logo! A festa já começou! Minha primeira festa! É tudo como eu imaginei! Festa! Oh! Nossa! Olha só pra Mandy! Ai meu Deus! Ele tá olhando pra mim! O que eu faço agora? Que bom que você veio! Ah! Com licença! Então, sobre mais cedo! Foi só uma brincadeirinha! Quer dançar? Ah! Nem pensar! Ah! Eu pedi desculpas! Essa festa tá um arraso! Oh yeah! Isso! Amo escrever redações! São a melhor coisa da escola! Adoro redigir um bom argumento! Uau! Olha só o tanto que ele tá escrevendo! E rápido! Que garoto esquisito! Não posso esquecer de usar boas transições também! Ah! Essa lixa está ruim! Preciso de outra! Não! Preciso daquela verde grande, eu acho! Oh! Não posso esquecer desse argumento! Isso! Muito bem! Agora é hora da minha excelente conclusão! Ah não! Meu lápis acabou a ponta! Não! 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 Como vou terminar minha redação sem ele? Ei! Você pode me emprestar um lápis? Sinto muito! Só tenho isso! Bem! Acho que posso fazer isso funcionar! Passa pra cá! Isso! Tá dando certo! Estarei estando o lápis e apontando ele! Legal! Um lápis bem apontado pra terminar minha redação! Ei! Você pode escrever a minha? Claro! É o mínimo que posso fazer! Isso! Vou voltar pro meu celular! Ok, turma! Prestem atenção! Hoje vamos fazer uma prova! Sem conversinhas nem colas! Estou de olho! Podem começar! Vai dar tudo certo! Eu só vou pegar uma caneta! Não! Não consigo abrir meu estojo! Vamos lá! Abra! Isso não é nada bom! Talvez a Jennifer possa ajudar! Pssst! Que fôlei! Tem uma caneta sobrando? Por favor! Não! Tô usando! Nossa! Ok! Mindy! O que foi que eu disse? Desculpe, professora! O que eu faço agora? Eu era jovem e cheia de sonhos! Mas aí fui reprovada na prova! Agora vejo onde fui parar! Mais um dia gastando dinheiro! Oh! Deixa só essa pobre alma! Pode me dar uma moeda, moça! Por favor! Ok! Vamos ver! Espero que isso ajude! Muito obrigada! Vai me ajudar muito! Você é uma alma generosa! Não! Não posso permitir que isso aconteça! Não vou ser reprovada! De jeito nenhum! Peraí! Talvez eu possa usar este clipe! Vou colocar ele em cima da mesa! Agora preciso da minha pistola de cola quente! Vou preencher ele com cola! Estou usando cola com glitter para ficar mais bonitinho! Vou encher este pedaço! Agora vou deixar secar! E então vou encaixar a ponta do clipe no meu zíper! Aê! Abriu! Ufa! Que alívio! Tocou o sinal! Preciso do apagador! Ah não! Me pegaram no flagra! Vou sair de mansinho! Espere aí, Madison! Já que você gosta de desenhar no quadro, pode resolver esta equação! Não tenho certeza! Kate! Me ajuda! Não me pergunte! Eu não sei! Sério, meninas? Deixem comigo! Vou mostrar a vocês! Basta usar os dedos! Os que você desenhou, quero dizer! Temos seis, sete, oito, nove e dez em cada dedo! Agora, onde está o sete? Bem aqui! E o oito é este dedo! Agora, preencha também todos os números menores! Temos cinco dedos no total! Então, escrevemos os cinco aqui! E quantos dedos que sobraram? Três nessa mão e dois nessa! Multiplique-os e obteremos seis! E essa é a resposta! Uau! Eu não sabia que nossos dedos podiam fazer tanto! Bem, eu sou uma professora! Agora sente-se, por favor! Espere! Vai! Preciso de uma coisa! Pô! Ela nem percebeu, hein? Esquecendo de algo... Obrigada! Vamos! Não consigo encontrar em lugar nenhum! Não, aqui dentro não! O quê? Minhas chaves! Você perdeu de novo? Vamos procurar! Não! Você olhou aqui embaixo? Vamos ver embaixo do sofá! Alguma coisa? Não! Hum... Bem, vamos pensar! Eu não tô com elas, tô? Pô, nojento! Eca! Eu não sei onde mais procurar! Espere um minuto! Agora pegue essas, mocinha! Tchau! Tenha um bom dia! Espere! Eu lembrei das chaves! Não consigo ver nada aqui dentro! Minha mesinha de cabeceira! Oh, não! Pai! Deixa eu entrar! Essa história tomou um rumo interessante! Ah! Isso é desanimador! Acho que tô presa aqui fora! Ninguém nunca leva esse lixo pra fora! Epa! Esqueci minhas chaves! De novo? Oh, não! Aquilo é tudo coisa sua? Isso me deu uma ideia! Eu posso usar uma de suas peças de quebra-cabeça pra garantir que você nunca vai perder as chaves! Quando a peça estiver toda coberta, coloque a primeira letra do seu nome em cima! Pronto! Agora você nunca vai perder elas! Aqui está! Ei! Tem uma letra A em cima! Obrigada, pai! O papai fez uma dessas também! Elas não ficam lindas juntas? Eu tenho o melhor pai de todos! Funcionou como uma maravilha! Hora de trabalhar! O quê? Que absurdo! Ela tem uma maleta de unicórnio! Bem, vamos ver quem é melhor! Isso mesmo! Tenho uma paleta completa com todas as cores! Aposto que ela está com inveja agora! Minhas cores são tão boas quanto! Posso retocar meus olhos sempre que quiser! Também tenho giz de cera com formato das garras do Wolverine! Você acha isso legal? Então veja só o meu batom! Você acha que isso é suficiente? Tenho tubos de tinta! Não suporto ele! E claro! Meus pincéis! Ah! Não gostei! Por que eu tenho isso? Isso mesmo! Um kit completo com pincéis de maquiagem! Ah! Beleza! Ela ganhou com os pincéis, eu acho! Esperei! Ainda não acabei! Pois tive uma ideia genial! Vou começar com uma folha de feltro! E preciso de uma régua e de um giz! Vou fazer uma linha pontilhada com um centímetro entre cada ponto! Isso! A linha é dupla! E eu fiz uma segunda ao lado! E é ali que eu faço meus cortes também! Agora está tudo pronto para colocar meus lápis e pincéis! Eles podem deslizar dentro dos cortes que fiz! Agora é só enrolar tudo! Muito bem! Agora que fiz o rolo, posso colocar um pouco de cola quente bem aqui! Em seguida vou colocar este laço aqui com uma fita elástica! E pronto! Ficou perfeito! Ahem! Dá só uma olhada nisso! Que diabos é isso? Como ele se atreve? O que está acontecendo aqui? Ah! Uma competição! Hora de declarar um vencedor! Isso aqui! Ai meu Deus! Isso! É tudo que eu sempre quis! Não consigo acreditar! Esse é o dia mais lento de toda a vida! Eles têm sorvete aqui? Já estou com água na boca! Por favor! Diga que eu tenho dinheiro! Eu disse dinheiro! Não lixo! O que tal isso? Pode ser que funcione! Uma cliente! Uma cliente! Tudo bem? Olá! Gostando que vê não? Só se estiver verde! Não tenho nada! Não? Então não posso te ajudar! Tudo bem! Volto logo! Certo! Eu posso fazer minha própria forma de moeda! Contanto que eu tenha minha caneta 3D à mão, né? Perfeito! Agora mais alguns passos! Parece uma casquinha de sorvete, certo? E o que combina melhor com isso do que sorvete? Não posso esquecer a calda de morango! Essa coisa está me deixando com fome! E ficou incrível, não? E nessa parte coloco uma corrente! E ficou lindo! Ainda fiz brincos para combinar! Estou realmente me sentindo confiante agora! Hora de dar um up no meu look! Quase! Você voltou! Sim! Estou de volta! Esse colar é divino! Vai combinar com seu sorvete, certo? Isso! Só um pequeno, por favor! Eu não disse nada sobre isso! Sempre a mesma coisa! Muito bem, pessoal! Vou sair! Você obedeça o papai, ok? Não tire os olhos dela! Te vejo no jantar! Tchauzinho! Estou entediada! Paiê! Brinca comigo! O que eu devo fazer com isso? Isso pesa uma tonelada! Deve ter algo para eu fazer aqui dentro! Uou! Olha os vestidos da mamãe! Esse é o meu favorito! Não creio! Olha todas essas coisas de adulto! Pela madrugada! É como um tesouro de verdade! E será que tudo isso serve em mim? Legal! Finalmente! Tudo pronto! Eva! Mas o que você está fazendo? Gostou? É tudo coisa da mamãe! Lembre! Não toque nas minhas coisas! Oh não! Isso é péssimo! Mas eu sei como dar um jeito nisso! Vou dar para a Ava os próprios acessórios dela! E eles serão de princesa! Essa forma de coroa vai servir para fazer um anel perfeito! E posso fazer outras formas também! Como uma estrela divertida! E dá para usar cores diferentes! E qual é a garotinha que não ama corações? É óbvio que este vai ser vermelho! Quase pronto! Não ficou uma graça? Não esqueça de fazer um ponto no meio! É como você vai prender o anel! Viu só? Agora você tem vários! E estes são todos seus! Eles não são incríveis! Obrigada papai! E você pode usar isso! Esse é o poder da criatividade! O que aconteceu ontem à noite? Acho que pegamos pesado na festa! Não acredito que estou me casando! Uau! Estou tão feliz por você! Um brinde! Uhul! Oh! Nunca mais faço isso! É melhor tomar um banho! Veja só essa bagunça! Maravilha! Vou precisar limpar a casa também! Oh! Nossa! O que aconteceu com a minha maquiagem? Espera! Estou me lembrando de uma coisa! Acho que tinha uma boate! Uau! Uma salva de palmas pra Mia! Bora festejar! Oh! Sim, meninas! Quem vai cantar agora? Oh! Ops! Foi mal! Vamos nessa! Uau! Que vergonha! E ela está no meu banheiro! O que aconteceu com o vaso? Por favor! Que essa seja a pior coisa que aconteceu! Espera! Essa é a melhor noite de todas! A gente deveria fazer isso todo fim de semana! Deus me livre de fazer isso todo fim de semana! Cada pedacinho de mim está doendo! Oh! De onde isso saiu? Oh! Bora curtir! Quero ganhar um pop-it! Continua! Uhul! Conseguimos! Não foi tão ruim! Ah, não! Minha aliança! Ah! Isso não é nada bom! Onde eu tô? Era pra eu estar me casando! Preciso de uma aliança! Tenho que pensar em alguma coisa! É hora de arregaçar as mangas! Primeiro preciso de uma forma de bolinho! Vou despejar resina epóxi transparente dentro da forma! Depois vou pingar algumas gotas de tinta vermelha! Posso usar o pincel para criar um redemoinho! Antes de secar, vou pressionar um anel dentro disso! Acho que está pronto! Isso! Consegui fazer a tempo! Vamos nos casar! Hum! Adoro chocolate! Eu estava preocupado! Ah, querido! Não se esqueça da aliança! Combina direitinho! Ai, que romântico! Estamos casados! Agora vou beijar a noiva! Estão bem linchadas! Vermelho parece bom! Quem precisa ir ao salão, afinal? Eu preciso, parece! Que desastrada! Ai, droga! Esse esmalte não quer sair! Saia! Ainda está aqui? Hum, acho que preciso de algo mais forte! Agora sim! Foi mal! Parece que não tem solução! Será que ainda posso recuperá-la? Talvez eu só tenha que ser criativa! Vamos usar a inteligência! Vou fazer a minha própria capinha com essa caneta de cola! Já está parecendo uma capinha? Não se esqueça das laterais! Você pode fazer na cor que quiser! Ah, essa combina com a minha roupa! E aí, garota? Ei! Olá, Brian! Eu tenho algo pra você! Nem pensar! É pra mim? Como abre? Espera! Não! Meu herói! Foi por pouco! Oh, eu tenho uma ideia! Para proteger seu iPhone, tudo o que você precisa é de uma pistola de cola quente. Comece a aplicar uma camada de cola ao redor da borda do iPhone. Tenha cuidado e evite a câmera. Deixa a cola cair na lateral do telefone. Queremos ter certeza de que o telefone está seguro. Em seguida, preencha o restante. Construa com a cola, certificando-se de fazer uma camada grossa. Quando o telefone estiver coberto, deixe a cola secar. Apare o excesso de cola e você terá uma capa de telefone exclusiva. O que você acha? Uau! É ótimo! Obrigada! Brian? Oops! Oh! Que sono profundo foi esse? Nada como uma boa música pra me acordar! Oi? Ei! Eu amo essa música! Ela me faz querer dançar! Roupa vestida! Uhul! Tô pronto pra encarar o dia! Assim que se faz! Sapatos, por favor! Ah, esse, hein? Não me importo com a caminhada. Assim tenho mais tempo pra curtir. Ah, sente o cheiro. É a natureza, bebê. Ei! É o Liam! E aí? Eiba! Oi! Ah, espere! Não, Liam! Não! Por que ela tá acenando? Liam! Pare! É uma casca de banana! Ele não tá vendo mesmo, né? Ah, não! Uou! Tá tudo bem! Nada vai desacelerar os movimentos! Pensando bem! Ah, não! Meu fone! Acho que lá se foi a minha curtição. O que eu vou ouvir agora? Esse aqui tem graves terríveis em comparação com esse. A menos que... Eu posso fazer meu próprio fone. E tudo que eu preciso é de uma caneta 3D. Agora é hora de preencher a forma. Continuo linha por linha. E então, coloco essa peça em cima. E uso a caneta pra uni-las. E uma vez que estiverem secas, reúno e fixo todas as partes que fiz. Colo esse carinha aqui dentro. Tcharam! Pronto! Bonito e firme! Liam! Você tá bem? Sim! Olha só isso! Eu tenho meus graves de volta, tá vendo? Até depois! Mais uma manhã tranquila. É melhor eu me arrumar. Acorda! Bom dia! Hora de escovar os dentes! Ainda tô com sono! Tá coçando! Meus dentes tão brilhando! Ah, não! Talvez ela nem perceba! E agora? Minha maquiagem tá boa? Ah, meus brincos! É melhor colocá-los! Hum, cadê o outro? Não olhe pra mim! Não faço ideia! Ela não desconfia de nada! Muito estranho! O que eu faço? Hum, acho que tenho uma ideia! Usando uma caneta 3D, comece a desenhar um triângulo, assim. Faça linhas bem próximas. Assim que chegar à base do triângulo, comece a usar uma cor diferente. Queremos fazer uma melancia! Use tons diferentes de verde para a casca. Depois faça pontinhos pretos para ser as sementes. Coloque pontinhos pretos em toda a parte vermelha. Assim que terminar, vire a melancia e pregue uma tarraxa. Ficou moderno e bonito, mas ainda não acabamos. Use a caneta 3D para desenhar pequenas linhas. Faça o mesmo do lado oposto. Queremos criar uma folha. Está ficando bom! Vire a folha e pente um canudinho transparente nela. Use uma tesoura para cortar o canudinho. Isso prenderá a folha à sua orelha. Uau! Ficaram ótimos! Hã? Hã? Eu quero ser uma encanadora! Eu sabia! Agora sim! Estou quase pronta para a festa grega. Acho que preciso de mais joias. Não! Não ficou bom! Estrelas? Não! Elas também não combinam. Bem, e esse colar? Ah! Isso também não! Ei! Você está tão linda! Confira as minhas joias! Uau! Isso é mesmo incrível! Tudo que eu tenho são essas coisas. Simplesmente não combinam com a minha roupa. Uh! Bem, acho que posso fazer algo por você. Caneta 3D ao resgate! Tudo bem, vou usar o busto da Nefertiti como modelo. Ok, agora vamos nessa direção. Viu? Desenhei uma folha. E agora vamos fazer mais uma. Estão ficando ótimas! Aqui vamos nós! A última está pronto! Viu? Eu sabia que poderíamos fazer algo incrível! Obrigada! Isso é exatamente o que eu precisava. Hora de um doce! Uau! Ela é a garota dos meus sonhos! Todo policial ama donuts. Tem que ficar confortável. Eu estou no paraíso! Parecem bons! Agora não! Por que isso toca tão alto? Alô? Se eu pudesse segurá-la em meus braços... Meus donuts! Não vou poder comer agora! Queria que eu pudesse fazer algo! Hum... Pense! Como impressioná-la? Oh! Acho que já sei! Haha! Use a caneta 3D para desenhar um círculo. Comece a desenhar para fora, aumentando o círculo. Quando o círculo estiver do tamanho certo, comece a usar a caneta 3D para aumentar a altura. Basta passar por cima do círculo, criando camadas de plástico. Trabalhe em direção ao centro. Por fim, você terá algo assim. Um mini donut! Mude as cores e adicione um pouco de glacê. É um trabalho de dar água na boca. Parece bom! Em seguida, adicione granulado e uma corrente. Um presente ideal! Uau! Espero que ela goste! Estou indo, meu amor! Ei! Pssst! O que você quer? Vem aqui! É melhor não ser uma armadilha! Eu tenho algo para você! É lindo! Amei! Você é tão amável! Sim! Ei, você! Ei! Eu odeio ficar doente! Pobrezinho! Você está queimando em febre! Isso não é bom! Precisamos que você melhore! Chegou a mamãe enfermeira! O que é isso? Estou brincando! Eu preciso disso! É só um pouco de humor! É disso que precisamos! Mas eu não gosto disso! É ruim! Mas você precisa melhorar! Abra a boca! Não! Eca! Mãe! Eu não quero! Olha a mamãe! Eu quero um refri! Acho que sei como fazer com que ele tome o remédio! Use uma lata de coca vazia! Abra no meio! Coloque o xarope para tosse dentro da lata! Em seguida, dobra a lata de volta! E coloque um canudo no xarope! Eu te trouxe um refrigerante, querido! Beba tudo! Obrigado, mamãe! Bom menino! Tem um gosto diferente! Mas gostei! Vrum! Vrum! Essa sala está uma bagunça! Oi, mamãe! Eu sei! Preciso sair! Mas quero a sala limpa quando voltar! Mas... Tudo bem! Né, né? Essa é a maior torre do mundo! Não! A mamãe voltou! Eu preciso fazer alguma coisa! E rápido! O aspirador vai ser útil! Uma meia? Espere! Isso pode funcionar! Vou colocar a meia sobre a mangueira do aspirador! Agora é só chupar todas as peças de Lego! Vou recolher tudo rapidinho! E não vou perder nenhum! Tudo que tenho a fazer agora é tirar a meia! Uau! É muita coisa! Eu preciso esconder isso! Hum... Que trabalho maravilhoso! Hã? Isso? Sim! Você merece um doce! Obrigada! Você não pode me obrigar! Venha, Tocinho! Você precisa lavar as mãos! Eu não quero! Eu e o Pato estamos caindo fora daqui! Volte aqui! Eu queria que você pudesse voar, Patinho! Salve-se, Patinho! Ai! Meu pé! Tem Lego espalhado por todo o chão! Só o que eu faço é limpar! Espere! Pegue uma tigela e adicione pedaços de sabonete! Derreta o sabonete e adicione corante alimentar! Basta uma gota! Misture o sabonete com o corante! Certifique-se de deixar bem uniforme! Feito isso, despeje o sabonete em um grande bloco de Lego! Cuidado pra não derramar! Preencha o bloco até em cima! E faça o mesmo do outro lado! Depois, espere até firmar! Vire o bloco e remova o sabonete! Sabonete divertido e colorido! O que você acha? Sabonete de Lego? Me dá! Muito bem! Divirta-se bastante! Uau! E tem de cores diferentes! Vamos testar o amarelo! Que legal! Uau! Veja todos esses marshmallows! Haha! Hum? Isso é tudo que eu ganhei? O que eu posso fazer com isso? Perdeu! Isso vai ficar tão bom! Vou colocar os marshmallows na máquina de fazer waffle! Fecho a tampa e ligo! E agora eu espero! Oh! Algo errado? É isso! Vou te mostrar! Eu só vou precisar desse micro-ondas! Não preciso de nenhum equipamento sofisticado! Vou colocar o marshmallow no micro-ondas! E dar uma aquecida! Neném! Você sente o cheiro de alguma coisa? Ah, não! Isso é um desastre! Fez uma sujeira! Oh! Isso não é justo! Está pronto! Uau! Ele cresceu! Ficou enorme! Olha isso! Uau! Isso é incrível! Não acredito que eu queimei marshmallows! Você sabe que falhou, certo? Desculpe! Agora este? Este ficou magnífico! Ele ficou gigante! Bom trabalho! Uau! Obrigada! Muito bem! Oh! Primeiro convidado! Ei, amiga! Você está linda! Você também! Feliz aniversário! Uma capinha para celular? Obrigada, mas... Já tenho uma igual! Foi mal! Mas tenho outra coisa! Aqui está! Eu... Já tenho dentes! Sim, claro! Devo ter outra coisa aqui! Oh! Hum... Esqueci que eu tinha isso! Sinto muito! Espera! Aquilo ali é uma caneta 3D? Acho que já sei o que fazer! Coloque o celular sobre uma superfície plana! Desenhe nele usando uma caneta 3D! Comece pela borda! E dê asas à sua imaginação! O segredo é cobrir o celular todo! Tente não deixar nenhum pedacinho para trás! Mas, obviamente, não cubra as lentes da câmera! Trabalhe ao redor dessa área com cuidado! Agora cubra as laterais do celular! A ideia é criar uma capinha personalizada! Exatamente assim! Ok! Trouxe outra coisa pra você! Uau! Adorei! Ótimo! Posso entrar? Ah! Mais um convidado! Ei! Feliz aniversário! Trouxe um presente! Não gosto de formigas! Ah! O que é isso? Oh! O alarme! Acho que está na hora de acordar! Onde está o meu telefone? Certo! Vamos desligar esse alarme! Ah! Que diabos! Onde está o meu telefone de novo? Ali! Embaixo das minhas cobertas! Ah! Acordar é difícil! Meu telefone sumiu de novo! Que diacho! Como entrou no meu cabelo? Todo dia a mesma coisa! Nunca consigo encontrar meu telefone! Ah! E se eu pudesse fazer com que ele ficasse aqui? Aposto que poderia fazer isso funcionar! É hora de usar minha caneta 3D! Vou começar com essas linhas! E agora é só ir e voltar! Pronto! Fiz uma rede! Até parece um waffle! É hora da próxima cor! Este terá o mesmo padrão! Apenas será um pouco menor! Tudo bem! Este outro está pronto! Mais uma cor! E estes serão ainda menores! Agora vou começar a unir as partes! Aqui estão todas as peças! Tudo bem! Pronto para testar! Isso se encaixa perfeitamente na minha cama! E o telefone desliza para dentro! Urgh! Começou um novo dia! E o meu telefone está bem aqui! E é por isso que eu te amo! Lá 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 lá! Está demorando uma eternidade! Estou com tanta fome! Oh! Podemos comer? Claro! Uh! Chique! Aí está! Tão romântico! Acho que você esqueceu alguma coisa! Não precisamos de colheres! Certo! Gostoso! É tão nojento! Mas ele é fofo! Você não está comendo? Não! Eu também! Mas eu queria que tudo fosse perfeito! Deixa eu dar uma olhada na minha mochila! Um ovo? Como foi parar ali? E uma caneta 3D? Espera! Tenho uma ideia! Pegue um ovo e use a caneta 3D para desenhar ao redor dele! Crie uma espiral na lateral do ovo! Bem assim! Em seguida, comece a desenhar linhas ao longo da espiral! Comece a preenchê-la! Feito isso, retire o plástico do ovo! E acrescente uma alça! Agora você tem uma colher! Em seguida, use a caneta 3D para adicionar alguns detalhes! Estamos fazendo uma pegada! Adicione mais alguns detalhes ao redor da colher! Por fim, desenhe uma carinha no interior da colher! Ei, Essie! Olha o que eu fiz! Pra mim? Amei! Hum! Gostoso! Uau! Tenta mastigar sua comida! Melhor dia de todos! Nós nunca vamos a um restaurante! Mas você é simplesmente incrível! Você não é bonita o suficiente! Pode ir! Me sinto muito feia! Ela tinha que ser tão cruel! Sou! Isso não parece bom! Oi! Eu não tenho certeza se entendi! Não vi você aí! Venha! Certo! Meu portfólio! Aqui está! Muito interessante! Lindos olhos! Nada mal! Especialmente nesse ângulo estranho! Mas sem graça no geral! Não! Tudo bem! Show! Oh meu! Olha só esses padrões de tecido! Então eu disse que ela gosta, né? Eu posso tornar as coisas interessantes, então! Comece com um padrão de linha como este! Pare! Agora faça um novo design com uma cor contrastante! Parece interessante, não? Mas ainda não terminamos! Essas cores realmente combinam muito bem! E terminamos! Quase! Senhorita! Voltei com novas fotos! Você de novo! Acredite! Você vai gostar dessas fotos! Eu te ligo depois! Agora, isso aqui é realmente diferente! Exatamente o que essa gente está procurando! Bem-vinda! Muito bom! Eu não acredito! Sou uma modelo! Bom dia, Julie! Minha nova caneca não é espetacular? Oh, é tão linda! Posso ver? De jeito nenhum, dedos de manteiga! Ah, tá bem! Eu tenho que encontrar um lugar pra guardá-la em segurança! Essas prateleiras são bem altas! A Julie não alcança lá! Nem salto alto! Até mais! Ela não tá olhando, tá? Hora de solupar essa caneca! Quase! Eu praticamente posso sentir o gosto! Hora de solupar essa caneta! Ah! Sim! Ah, não! Eu não acredito! Ela vai me matar! Preciso esconder as provas! Ninguém olha aqui embaixo mesmo! Minha caneta 3D! Talvez eu possa consertar isso! Comece fazendo uma forma com papel alumínio! Depois de cobrir toda a peça, deixe secar e retire o papel! A próxima parte requer um pouco de criatividade! Vamos começar com um grande coração vermelho! Não se esqueça de preencher tudo! Pusilinhas repetidas subindo e descendo! E terminamos! Eu tenho que ficar bem quietinha aqui! Pronto! Vamos ver! Essa caneca é simplesmente a mais fofa! Se não tivesse dentes afiados, ele também tinha um grande coração! Então, quando a princesa acariciou seu pelo, ele se deitou aos pés dela! E daquele dia em diante, eles sempre estiveram juntos! Ah! Ela adormeceu! Vou colocá-la na cama! Agora é só sair do quarto na ponta dos pés! Não! Isso foi tão alto! Não! Por favor, não acorde! Ela continuou dormindo! Droga! Que pé é a boneca dela! Ela vai ficar muito chateada quando eu descobrir! Droga! O que eu vou fazer? Já sei! Vem aqui, boneca! Vamos aos reparos! Não me decepcione, caneta 3D! Eu realmente preciso de você agora! Vou tentar fazer com que pareçam escamas de peixe! Assim a cauda de sereia parece mais real! E agora as barbatanas da cauda! O amarelo parece uma boa pra começar! Mas vou usar bastante, porque quero que fique bem bonito! Aqui vamos nós! Mais alguns retoques! Um pouco mais amarelo na parte de cima! E terminei! Ficou muito fofa! Acho que ela vai ficar feliz com o resultado! Honestamente, sou muito orgulhosa de mim! Vou deixar a boneca aqui pra ela encontrar! Ela está dormindo profundamente! Agora vou sair devagarinho do quarto de novo! O novo quer sorvete de cereja? Ei! Estou completamente entediada! Ei! Me deixe jogar! É a minha vez! Ah... Que tal você... Aqui! Brinque com essa maquiagem! Bem... Acho que sim! Preciso de algo pra colocar isso no meu rosto! Pronto! Agora posso me maquiar! Oh meu Deus! Ela está estragando completamente o pó compacto! Ah! Agora estou entediada de novo! É a minha vez de jogar! Aqui! Brinque com o meu relógio! Estou tão perto de fazer a minha pontuação mais alta! Ah! Bem... Foi um sacrifício necessário! Deve haver algo para mantê-la distraída! Será que a caneta 3D pode me salvar? Sim! Acho que tem uma solução! Certo! Preciso acertar a forma! Agora é só preencher! Tenho que me apressar antes que ela volte! Só mais um pouquinho! Agora falta a terceira dimensão! Preciso acertar essas linhas! Sim! Ficou bom! Agora alguns rabiscos no topo! Isso está ficando muito bom! Pronto! Olha! Desliza pra dentro e pra fora! Tudo bem! Acho que isso vai funcionar! Oh não! Aí vem ela! Tenho que esconder o controle! Desculpa! Não está mais comigo! Bem! Pra onde foi? Ah! Você é má! Ufa! Funcionou! Ela está indo embora! Agora posso deslizar o controle pra fora! Fácil! E este! Eu pensei que os testes deveriam ser desafiadores! Isso é divertido! Eu terminei! Isso deve ser um recorde! Uh! A aula ainda nem começou! Ora, ora! Muito o que fazer! Vou regar as plantas! Aí está! Vou te dar uma recarga! Permita-me! Uau! Isso está realmente empoeirado! As pessoas precisam se orgulhar da própria escola! O que você está fazendo? Não se importe comigo! Você acabou de tocar meu cabelo, nerd! Eu vou preparar o teste de hoje! Talvez eu acrescente algumas perguntas mais difíceis! Eu gostei disso! Acorda! Acorda! É hora de começar a prova! Certo, Julie! Obrigada! Oxa! Que delícia! Qual é o seu problema? Acho que vou fazer a prova de novo! Não dá pra acreditar! Olha a sua cara! Ok! Vamos fazer isso juntas! Oh! O pão dourado! É simples! Mas com um pouco de imaginação, eu consigo fazer alguma coisa! Hum! O que será que eu deveria fazer? Torrada? Não! Eu nem sei como fazer torrada! Não olhe pra mim! Ótimo! Ah! Ah! Acho que eu tive uma ideia! Isso deve funcionar! Coloca o pão no papel alumínio! Põe o queijo e outra fatia de pão! Dobre o papel alumínio por cima! Ok! O que mais? Certo! Volto em um minuto! Porque eu ainda me preocupo! Cadê? Aham! Com licença! Só vou pegar o ferro de passar emprostado! Hum! Essa é uma boa salsicha! Eu sabia que eu tinha ketchup! Mas o que? Minha salsicha! Ei! Acorde! Eu te alertei antes sobre isso! Eu não sou ladrão de salsicha! Eu não tenho ideia do que fazer com isso! Você está cuidando das roupas? Eu deveria ter pensado nisso! Minhas joias! É isso! É claro, madame! Preciso me exercitar mais! Ufa! Todas são tão lindas! Essas vão ficar incríveis! Vou colocar essas correntes sobre o pão! Cozinhar é divertido! Ouro nunca é o suficiente! Essa é a sua ideia de prato? Fatia final! Impressionante! Meu sanduíche! Eu não posso queimar! Hum! Tem um cheiro ótimo! Ele parece tão básico! Ah não! Eu não consigo nem levantá-lo! Ficou super pesado! Ok, mocinhas! Apresentem seus pratos! Uau! A mais! Finalmente! E o que temos aqui? Não dá pra comer! Falhou! Você não tem bom gosto! Está vendo isso? É pra minha épica festa de ciências! Só tô animada que poderia gritar! Festa de ciências? Festa de ciências? Festa de ciências? Ei! Quer vir na minha festa de ciências? Eu adoraria! Vejo você na sexta-feira! Minhas moléculas estão prontas? Eu espero que essa roupa esteja bem! Ok! Entre! Você está muito bem, Brian! Vamos começar? Quem diria que os átomos são tão pequenos, mas tão dinâmicos? Ei! Será que temos coragem? E aqui vai! Se você carregar os dois aqui... E adicionar enxofre na mistura... Parece que meu dente finalmente saiu! Venha pegar a alufada do dente! Mal posso esperar até de manhã! Eu nunca vou me acostumar com isso! Eca! Sai de perto de mim! Ah! Nossa! Não! É melhor eu fazer um controle de danos! Essa varinha já viu dias melhores! Com certeza! Ela tá acordando! Quebrou seu prato favorito? Usei uma caneta 3D pra consertar! Essa parte demora um pouco, mas vai valer a pena! A borda está pronta! Agora faça linhas através dele! Assim! Estamos quase na metade, pessoal! Agora faça o mesmo na direção oposta! Deve ficar assim! Legal, hein? Ela nem vai sentir falta do prato antigo! Pronto! Uh! Eu quase esqueci! É por isso que estou aqui! Sinto o cheiro de dente aqui embaixo! Bingo! Vale um centavo, eu diria! Prazer em fazer negócios com você! Sério? Eu sei! Eu não consegui acreditar que ela disse isso pra ele! Oi! Te peguei! Fique longe! Ops! Estamos encrencadas! Só chega! Vocês sabem que não é permitido correr nos corredores! Espero seus pais na minha sala! Que droga! Me desculpe por ter deixado você em apuros! Espere um segundo! Eu tive uma ideia! Hora de mais uma transformação de maquiagem! Vou começar a maquiagem por essa área! É uma cola diluída que vai ter que secar! Vou colocar um pouco nessa área também, enquanto estico um pouco a minha pele! Então, quando secar, meu rosto parecerá enrugado! Não posso me esquecer de usar no meu nariz e na boca! Eu preciso fazer do outro lado também! Vou soprar a bochecha! E aqui está pronto também! Agora vou focar nas minhas pálpebras! Haha! Olha como eu pareço mais velha! Mas meus lábios ainda parecem jovens! Tem que mudar isso! Mas agora vamos às sobrancelhas! Vou moldá-las com um pouco mais de cola para que fiquem cinza! Tenho que fazer meus cílios também! Agora preciso misturar um pouco! O último passo? Uma peruca de velhinha! O que você acha? Eu pareço uma mãe ou mais tipo uma avó? Olá, diretora! Aqui está minha avó, como você pediu! Estou vendo! Por favor, sente-se! Sente-se aqui, vovó! Estarei esperando do lado de fora! Ah, você é a avó dela? Você enviou isso para minha casa? Ah, ok! Bem, veja! Ela estava correndo no corredor! Compreendo! Não digo mais nada! Vou conversar com ela sobre seguir as regras! Você ou não? Ela acreditou! Sim, obrigada! Você é a melhor amiga de todos os tempos! Hora de descascar meu rosto enrugado! Olha só isso! Está saindo direitinho! Espere um segundo! Ei! O que você pensa que está fazendo? Fuja! Parece que essa é a caça certa! Meu pedido deve estar chegando! Aqui está o seu pacote, senhorita! Sim! Eu adoro receber pacotes! E esse é da Austrália! Eu só preciso abrir essa caixa! Vamos, Vitor! Eu preciso que você saia! Sem chance! Claro! Vou usar a tesoura! Aqui vamos nós! Está cortando direto na fita! Tenho que cortar toda a fita! Finalmente! Agora é só abrir a minha caixa! Oh, não! A tesoura cortou o meu casaco! Não! Está completamente arruinado! Que descuido! Bem, talvez haja algo que eu possa fazer! Ok! Vou vestir e ver a situação! Agora vou precisar da tesoura novamente! Vou cortar onde já estava cortado! Pronto! Cortei tudo ao redor! E agora posso usar a metade inferior como uma saia! Os botões irão mantê-la no lugar! Aqui vamos nós! Tenho uma pequena jaqueta e uma saia agora! Uau! Ficou incrível! Vou precisar de uma foto! Essas selfies vão bombar! Sim! Essa é a foto escolhida! Com certeza! Oh! Espero que ela curta! Ela curtiu! Achou muito legal! Sim! Sim! Tudo bem! Acho que minha banca de sorvete finalmente está pronta! Olha ela ali! Hã? Ela está me encarando? Ei! Sorvete! Venha saborear! Sim! Aqui está sua casquinha! Muito obrigada e aproveite! Sorvete! Fresco e delicioso! Só hoje! Sim! Meu sorvete é um sucesso! Um para você e aqui para você e você também! Eu não acredito que ela já ganhou tanto dinheiro! Eu tenho sorvete aqui! É delicioso! Por que ninguém quer comprar meu sorvete? É tão delicioso quanto o dela! Espere! Talvez seja o meu look! Certo! Vou começar com a cor dos olhos! Vou escolher azul! E agora vou usar uma das minhas casquinhas de sorvete! Tracei o cone! E agora preciso de guardanapos de papel e látex líquido! Vou amassar o papel e mergulhá-lo no látex! Agora vou colocar em volta do círculo que desenhei! Preciso fazer isso em todo o círculo! Feito! Vou colocar o cone de volta no local que tracei! Certo! Vou usar esse lápis branco para traçar uma linha no meu rosto! Descendo pelo meu rosto até meus lábios e queixo! Feito! Já deve ser o suficiente! Agora essa paleta de tinta rosa e pincel! Vou passar no papel, agora que já secou! Vou cobrir todo o papel e depois começar a pintar meu rosto também! Feito! Você sabe o que vem a seguir? Granulados! Vou espalhá-los sobre o cone e a tinta! E também vou colocá-los nos lábios e na pálpebra! E acabei! Parece que eu tenho um cone derretido no meu rosto! Hora de voltar a vender sorvete! Sorvete! Tem um sorvete aqui! Uou! Olha só! É lá que vou pegar meu sorvete! Uou! Sua maquiagem tá incrível! Obrigada! Aqui está o seu sorvete! Eu gostaria de um sorvete! Uou! Esse sorvete é delicioso! Que droga! Bem, eu posso fazer isso também! Pronto! Tá vendo? O que você acha disso? Ok! Acho que vou passar deste nível! Lá vou eu! A corrida pela tesoura final! Vou conseguir! Hum? O que ele tá fazendo? Parece bem legal! Estou quase vencendo esta parte! Posso tentar? Hã? Nem pensar! Tô jogando agora! Por favor! Ah! Eu disse não! Tô jogando! Por favor! Por favorzinho! Eu disse não! Nossa! E precisa gritar? Seu grosso! Minha bebida acabou também! Maravilha! Escute só! Estou de olho em você! Não encoste no meu jogo! Estou de olho em você! Não encoste no meu jogo! Cara chato! Muito bem! Ele se foi! Agora é minha vez! Ele não deveria ter saído daqui! Ele acha que é ótimo neste jogo! Vou mostrar pra ele! É! Sou incrível nisso! Ele nem chega nos meus pés! Toma isso! Isso! E que tal essa jogada? Ah! Não! Derrubei a caneca dele! Não teve jeito! Não! Ela quebrou mesmo! O que eu vou fazer agora? Agora ele vai saber que eu estava jogando! Espera aí! Já sei! Muito bem, canequinha! Vem comigo! E agora eu vou usar minha caneta 3D! Isso vai resolver o meu problema! Vou tracejar a borda da parte quebrada! Ok! Ok! Agora parece que está dando certo! Preciso continuar! Agora que voltei ao topo da caneca, eu vou fazer traços de um lado pro outro! É como se eu estivesse costurando a parte quebrada ou fazendo remendo! Mas precisarei de muitas linhas! Mas não precisa ser perfeito agora! É mais importante fazer linhas básicas! Ok! Quase pronto! E... Aí está! Acho que consertei! É o melhor que posso fazer! Não! Ele já está voltando! Eu preciso dar o fora daqui! Rápido! Vou voltar para minha cadeira! Ufa! Consegui! Hum! Você está esquisita! Ainda estou de olho em você! Hum! Tem alguma coisa errada por aqui! Parece que está faltando alguma coisa! Hum! Acho que não tem nada! Muito bem! É hora de encher a minha caneca de novo! Preciso manter a hidratação para passar nesse nível! Que bom! Será que ele vai perceber? Espera! O que é isso na minha caneca? Lá, 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 lá! Bem! Acho que ela não tem nada a ver com isso! Deixa para lá! Vamos voltar ao jogo! Oh! Eu dormi muito na noite passada! Não! Por favor! Me diga que não é cocô! Por que isso está acontecendo comigo? Ei! Como se as coisas não pudessem piorar! Isso não pode ser higiênico! Será que tem algo de bom aqui? Estou vendo um pequeno lanche! Hum! Ei! Esse pássaro está arruinando a minha vida! Eu preciso me vingar! Asinhas quentes chegando! Meus pés precisam de alguma ajuda! Alguma meia reserva por aqui? Ah! Ouvi dizer que você precisa de sapatos! Pode pegar esses! Ah! Obrigada, cara do lixo! Tem algo mais limpo aí? Oh, rato! Eu acho que isso é melhor do que nada! Está tão sujo! E a sujeira não sai! Passar dificuldades não é pra mim! Isso poderá salvar o meu dia! O removedor de esmalte pode tirar manchas! Despeje um pouco em um disco de algodão! Agora espregue na superfície suja! Continue! Está quase! Viu só? Ficou como novo! E é superfofo! Tcharam! Você poderia me ajudar com isso? Esse é problema seu! Vai ser uma viagem incrível! Mal posso esperar pra me bronzear! E vou me esbaldar da primeira classe também! Até logo! Preciso terminar de fazer as malas! Vou levar tudo! É melhor arrumar meu chapéu de sol também! Não posso levar esses sapatos! Sem chance! O que eu preciso mesmo é de umas sandálias de praia! Hmm... Eu sei que elas estão em algum lugar! Ah! Um rato! Ele está destruindo totalmente as minhas sandálias! Devolva isso, seu voador! Eu disse pra me... Ah! Só! Cai fora! Bom, sumiu! Ei! Espera um segundo! Tive uma ideia genial! Eu tenho essas galochas velhas! Vou cortar a ponta! Aqui vamos nós! Saiu imediatamente! E agora vou precisar fazer outro corte aqui! E pronto! Uhul! Ficou ótimo! Agora tenho um novo par de sandálias! Perfeito! Pegue isso, seu rato burro! E finalmente está na hora da praia! É dia de lavar roupa! Ainda bem que não tenho muita coisa pra lavar! Oh, meu jeans! Eu amo este! Ele é mesmo o meu favorito! E é isso! Apenas uma pequena carga de roupas! Aqui vamos nós! Não deve demorar muito! Vou marcar o tempo no meu relógio! E eu posso muito bem sentar aqui e esperar! Uau! Estou aprendendo muito! Sim! Só esperando minha roupa ser lavada! Ah! Está pronta! Eu te ligo mais tarde! Sim! Esta aqui é minha saia! O quê? O que aconteceu? Está tão pequena! Não, 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 não! Isso não pode estar acontecendo! Por favor! Não com o meu jeans favorito! Parece que ele está bem! Melhor experimentar para ter certeza! Vamos! Entre! Só tenho que puxar para cima! Sem chance! Deve ter encolhido um pouco também! Meu jeans favorito! Totalmente arruinado! Não posso acreditar! Isso arruinou completamente o meu dia! Sinto como se tivesse sido traída por ele! Eu não fiz nada além de amá-lo! Espere! Talvez eu possa fazer algo! Vou vestir isso ao contrário! Só preciso deslizar as duas pernas! Então... É só puxar para cima! Sim! Está funcionando! E enganei a calça totalmente! Adeus, saia! Não preciso mais de você! Sim! Meu jeans favorito vive outra vez! E ele ainda parece tão bom quanto antes! Posso finalmente começar meu dia! Ok! Hora de digitar a senha! E claro! Minha digital também! Finalmente! Um scanner de olho para finalizar o processo! E agora está tudo pronto para usar minha chave! Vamos ver... O que preciso pegar aqui? Ah, lembrei! Minha maquiagem! E algum dinheiro! Minhas barras de ouro! E meus telefones de ouro também! É melhor borrifar mais um pouco de perfume também! Oh, meu Deus! Olha só ela! Uau! Ela é... Exagerada! Ela pensa que é melhor que a gente! Ah! Deixa para lá! Caramba! Cadê minha chave? Ah! Está aqui! Minha régua da sorte! Te achei! Ah! Morcegos! Vaza! Ufa! Eles se foram! Beleza! Do que preciso! Nossa! Que bagunça! Estou até com vergonha! Vamos ver! Isso é tudo lixo? Uh! Um pedaço de chiclete! E ainda está bom! Beleza! Acho que é melhor ir para a aula! Ah! Eu estou entediada demais! Eu gostaria muito de um lanchinho! Mordomo? Olá! Eu disse olá! Acho que estou sozinha! Ei! Espere! Isso é uma geladeira? Minha sorte já está mudando! Toque toque! Eu não posso comer essas coisas! Quem guardou isso aqui? Está praticamente podre! Eu poderia mastigar isso! Deve estar pirando! Certo! Onde foi parar? Ah! Um rato! E ele roubou o meu lixo! Ainda bem que tenho muito mais! Por favor! Me dê algo para comer! Eu vou morrer de fome! É! Nada aqui! Talvez eu desejar muito! Nada ainda! Apenas conferindo! Não tem outra opção! Eu costumo colocar isso em cachorros quentes! Mas hoje será uma bebida! Uma bebida bem esquisita! Nossa! Ficar preso é tão chato! E ainda estou com fome! Olá! Chefe! Preciso de comida aqui! Sim, senhora! Aqui está! Seu hambúrguer dourado, como você pediu! Legal! Sim! Está maravilhoso mesmo! Uma refeição totalmente gourmet! Aqui está, senhorita! Bom apetite! Hum! Muito bem! Hora do hambúrguer! Vou precisar das minhas luvas douradas para esta refeição! Elas são minhas luvas preferidas! Lá vou eu! Vai ser delicioso! Hum! Adoro hambúrguer! Hum! Espera aí! O que é isso? Uma moeda de ouro? Chef! O que é isso? Oh! Eu devo ter deixado no hambúrguer! Perdoe-me, senhora! Ah, relaxa! Está tudo certo! Hora de voltar para a refeição! Ufa! Que bom que está gostando, senhorita! Estou tão feliz por ter estudado para essa prova! Ei! Como você está? Desculpa! Estou meio ocupada! Isso foi indelicado! Mas não importa! Vou pegar as minhas coisas! Vou colocar meu estojo aqui! O que? Você pode ser mais cuidadosa? Desculpa! Foi um acidente! Vou ficar quietinha! Prometo! Certo! O que temos? Ei! Ei, Hazel! Hazel! Aqui! Pssst! Que? Hã? Para onde ela foi? Buh! Te peguei! Veja isso! Eu desenho um cachorro fofinho! Me deixa em paz! Por favor! Vai! Sai daqui! Acho que ela não é fã de arte! Ei! O que você está fazendo? Pare com isso! Relaxa! Vamos nos divertir! O que foi isso? Vou dar uma olhada rapidinha! Uou! Por favor! Dinheiro? Isso é tudo? Como se eu me importasse! Hum... Queijo? Ok! Acho que consigo trabalhar com isso! Aham! Já sei! Felizmente, eu tenho esses palitos de picolé! Coloco os palitos na peça de queijo! Então, corto o queijo em três pedaços! Assim! Mergulho o queijo no ovo e então na farinha! E finalmente na farinha de rosca! Põe o palito com queijo para fritar no óleo quente! Com cuidado, mova o queijo até que fique dourado! Hum! Isso parece bom! Hum... Agora é só arrumar no prato! Isso ficou realmente muito bom! Uma ajudinha? Ops! Desculpe! Não sei por que eu te pago! Alô! Preciso da sua ajuda! O quê? Estou de férias! Oh! Por que você não disse? Estou dentro! Hora de colocar a mão na massa! Hora de me vestir! Estou dando fora daqui! Onde você está indo? Volto logo! Você não é minha mãe! Só que eu me preocupo! Mas ok! Isso é tão empolgante! Como nos velhos tempos! Ei! Aquela é ela? Sim! Ok! Isso vai ser fácil! Parece que você está ocupada! Me dá o dinheiro! Eu não sou barato! Minha nossa! Cadê o seu prato? Isso é uma falha! O quê? Não acredito nisso! Meu queijo! Se foi! Que criação culinária! Maravilhosa! Ah, mas... Pra mim? Oh, obrigada! Isso não é justo! Azarada! Vamos! Sem discussão! Sente-se aqui! Não se mexa! Hum... Eu acho que eles começaram! Entre lá! Você não pode me obrigar! Sim, eu posso! Me solta! Por favor! É só entrar! Não! Sem chance! Por que você sempre faz isso? Você não me dá escolha! Com licença! Eu estou com a Julie aqui! Quem é você? Julie, volte aqui! Para! Isso é ridículo! Entre lá! Oh! Já sei! Vou te dar esses poppins! Eles parecem legais! Mas não! Só tem uma solução! Eu vou te pagar! Uh! Não! Achei que isso funcionaria! Vou guardar pra mais tarde! Aham! Que tal um doce? Uh! Eu amo doces! É isso! Continue! Me dá! Siga os doces! Quase lá! Quantos doces! São todos seus! Uau! Tudo pra mim? Não vejo a hora de provar! Espere! O que está acontecendo? Ela me enganou! Preciso me lembrar disso da próxima vez! Ah! Essa foi por pouco! Eu não vou voltar lá! Ah! Assim você vai! Mova-se! Senão... Você tem um argumento convincente! Assim está melhor! Não!